Olá Brasil, estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana, então vem com a gente, já senta o dedinho aí no like, no amei, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam ficar por dentro do que está rolando na cidade, do que vai rolar no final de semana, tá bom? Quero começar como sempre agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, sim, obrigado farmácia Big Forte Prata 1, também para você que não serve o Boletim Cultural no Instagram, está na hora de seguir, né? Arroba Boletim Cultural e sem demora, vamos com a programação musical, então meu diretor, roda a vinhetaça aí, vai! Muito bem, começando com a cervejaria Três Américas, que fica nas dependências do Vila Multimall, no antigo Vic Center, onde hoje, sexta-feira, tem Guto Oliveira mandando o melhor do pop rock da MPB para você, a partir das sete e meia da noite, já amanhã, sabadão, tem Camila Pezente, é, animando aí o cervejaria Três Américas, a partir das sete e meia da noite, tá bom? Legal lá na cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, como já dito, nas dependências do Vila Multimall. Em Americana, Deluca Boutiquim, é, onde hoje tem Rony César e Tiago Valente, quebrando tudo lá no Deluca Boutiquim, a partir das oito horas da noite, olha só, fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Continuando em Americana, falando agora do Piero 53, lugar gostoso, maravilhoso, na Praia dos Namorados, hoje, sexta-feira, é dia de promoção do chope, apenas R$ 7,90, a noite toda, e caldo de quenga também, à vontade, por apenas R$ 24,90 por pessoa. Quem vai animar essa noite de sexta-feira, lá no Piero 53, é o Alain e Zé Rodrigo, a partir das oito horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem rock, pop rock, lá no Piero 53, com a banda Nós Quatro, animando lá o Piero 53, que fica na Avenida José Ferreira Poelho, número 82, na Praia dos Namorados, em Americana. Legal? Sabadão, ainda, tem esse que vos fala, Marcos Estevam, também em Americana, no Pizza Company, fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, a partir das sete e meia da noite, lugar gostoso, maravilhoso, para você curtir com a família Playground, que faz muito sucesso lá no Pizza Company, em Americana. E Domingão tem sertanejo, sim, essa dupla maravilhosa está sempre por aqui, Fábio Vila e Alessandro, lá no Domingão, dia 16, a partir das duas horas da tarde, no Glaubão Lanches, Avenida Alfredo, contato, esquina com a País de Gales, em Americana, divisa, na verdade, em Americana, e Santa Bárbara ali, tá bom? Muito gostoso o som, também, de Fábio Vila e Alessandro. E agora, aquele recado sempre reforçando essa importância de você contar com uma farmácia séria, segura e com seriedade no mercado. Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família, e fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o WhatsApp na tela, tem o telefone fixo também, pra você ligar, entrar em contato, porque eles entregam pra você o medicamento aí na sua casa, com muito conforto, com muita comodidade. Você consulta a taxa de entrega, tá bom? Entrega o medicamento, seja ele manipulado ou não, entrega o seu produto também, porque tem perfumaria, tem cosméticos e muito mais. Farmácia Big Forte Prata 1, com essa você pode contar sempre, viu? Sempre, sempre, sempre. Vamos seguindo aqui, porque agora é hora da programação do cinema. Então, diretor, roda a vinha, taça aí, vai! Nas telas do MovieCon no Tivoli Shopping, continuam em cartaz Indiana Jones e a Relíquia do Destino. The Flash Te amo, amiguinho. Você perdeu seus dois pais no mesmo dia. Barry! Liga pra Emergência, agora! Eu voltei no tempo pra salvar os meus pais. E em vez disso... Quebrei completamente o universo. Elementos Conheça os residentes da cidade Elementos. Os Aventureiros à Origem Eu fico bem de azul. Lucas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz Couto, Carol Alves e João Peçanha. E tem as estreias de Missão Impossível, Acerto de Contas. Perdida O Portal Secreto Para descrever o que isso vai fazer com você. Quem fechar a porta, fica com a porta. E Sobrenatural, a Porta Vermelha. Tá me ouvindo? Sinto que tô me aproximando de alguma coisa. Ou alguma coisa tá se aproximando de mim. Salto! Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping. Programação maravilhosa. Eu já assisti o The Flash aí depois desse filme. Estão me chamando de Michael Keaton, da Brasil, aqui da SB Notícias. E depois que eu assisti Missão Impossível, porque eu vou assistir, vão me chamar de Tom Cruise, da Brasil. Por que não? Se tem o Boechat, vai ter o Tom Cruise também. Não é mesmo? Meus docinhos, e agora ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês um forte abraço. Curtam bastante o final de semana. Lembrando, curta, compartilhe também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Beleza? Valeu e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!